Estamos aqui com o capitão do Confiança, Rodrigo. Veja bem, como se trata de final de ano, obviamente é mais um jogo de confraternização, aonde a prática do esporte é muito bonita. Mas mesmo assim, existe uma determinação para que o time entre focado e buscar a vitória a todo instante? Com certeza. Acordamos aí domingão de manhã e a gente veio para buscar a vitória. Vocês já conhecem o adversário? Já conhecemos já, mas como o capitão não veio jogar no último jogo, hoje vai ser diferente. Aproveitando a festa natalina e ano novo, gostaria de mandar alguma mensagem para algum parente, algum amigo que está em outro estado, mesmo em São Paulo, uma vez que essa reportagem vai para o mundo inteiro? Não, meus parentes estão todos aqui em São Paulo mesmo. Só mandar um abraço para a molecada aí, paz e sem drogas. Valeu garoto, boa sorte. A Vaz é a nossa, a reportagem de Nilson Gonçalves. Vamos aqui com o diretor do time, seu nome, por gentileza? Coquinho. Coquinho, veja bem, para o próximo ano, evidentemente, sempre existirá várias opções para participar em diversos torneios. Já existe uma programação para o próximo ano? Sim, jogos da cidade, Copa Itaquera, Copa Ferraz, temos três copas para disputar. Ok. Para esse jogo de hoje, está completo o elenco? É, falta algum jogador devido a viajarem, né, fim de ano, mas tudo legal. Ok, garoto, boa sorte. Obrigado. A Vaz é a nossa, a reportagem de Nilson Gonçalves. Me lembro do dia que eu cheguei, naquela festa eu te encontrei, você me olhou e eu pesquei, nascia um amor sem fim, aquele momento te fez perder a sua timidez. A brisa da manhã brindou o início de um grande amor, bastou a gente se tocar, pros nossos corpos se acenderem, e no gozo da paixão, mil vezes eu beijei você, a sua voz de amor murar. Meu bem, me mate de prazer, foi tão maravilhoso ver, seu corpo se desfalecer, vai! Delírio de amor, você provocou em mim, seu gosto ficou, o seu cheiro está aqui. Não posso negar, que eu continuo assim, não posso negar, que eu continuo assim, não posso negar, que eu continuo assim, querendo te amar, maluco por ti, Por ti, mas me lembro Me lembro o dia que eu cheguei Naquela festa eu te encontrei Você me olhou e pisquei Nascia um amor sem fim Aquele momento te fez perder a sua timidez A brisa da manhã brindou O início de um grande amor Bastou a gente se tocar Pros nossos corpos se acenderem E no poço da paixão E vezes eu beijei você A sua voz a murmurar Meu bem, me matou de prazer